Eu saio dos teus mistérios Se chamas por mim, eu abro fogo Corpo a corpo, como um doelo Da lua e do sol Te subo em disparada Te penso como gota leve Que desliza como água Molhando-lhe só Direto a mulher Te olho bem direto a mulher Te quero dentro de meu olhar Enquanto o amor se faz Direto a mulher Te olho bem direto a mulher Te quero dentro do meu olhar Enquanto o amor se faz Romântica apaixonada Eu sou mais de uma E uma de cada Sabendo que sou a nada Te quero por perto Volando em tapetes Volando em tapetes Com ondas que quebram além dos sonhos Onde o amor se esconde Real e completo Direto a mulher Direto a mulher Te quero dentro a mulher Te quero dentro do meu olhar Enquanto o amor se faz O carinho sucesso O carinho sucesso O carinho sucesso O carinho sucesso Rosana cantando Enquanto o amor se faz De uma de cada Direto no olhar, te olho bem direto no olhar É o dedo no meu olhar, e quando o amor se faz Direto no olhar, te olho bem direto no olhar